A CIDADE NO BRASIL 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 E você, está tudo bom? Está na luta? Todos os anos vocês estão... Todos os anos estão aqui juntos e misturados Juntos e misturados Juntos e misturados, toda hora E o pagamento é 0,800 Tudo na barra Obrigado, viu? E você, tudo bem? Tudo bem, mano Tanta luta O trupé é pesado, viu? É pesado Mas você é outro? Eu sou o Claudio Vítico Nicolau Irmão do Zé de Nicolau Muito bem, valeu, Claudio Eu quero que o pessoal do Belém do Pará Esteja olhando Nesse vídeo aí, que é modo de ver a luta Aqui, como é Os seus parentes estão lá? É O nome dele O primo é um monte, tem mais de 20 Estão em Belém, hein? Belém do Pará Oi, Belém do Pará Tem uma irmã minha que mora no Belém do Pará O que é o nome dela? Selma Manda um abraço para sempre todos Um abraço, Selma E todos que estão te vendo neste momento Estamos na luta aqui E não abre É Valeu, boa sorte, viu? Tá na hora Valeu, deixa eu mostrar ali, pessoal Tá na luta? Você tá só colocando água aí, hein? Olha lá, o colocador d'água É o colocador d'água É, o colocador d'água Coloca água no botão É, eu via sozinho a corrida Lembra? É Aí é o ovo da santa É o ovo da santa, é É o Leandro, hein? É, o Leandro E aí, garoto Olha, olha Bota aí, vai lá Vai cair, olha Uma dose aí agora E aí Tá aí Chama E aí Que afetivo E aí E a feijoada, tá onde? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar a feijoada agora Vamos mostrar a feijoada agora Agora é a feijoada, pessoal Mostrar a feijoada É Aqui tem panela por todo canto Tem ali, ó É É aí arrozinho, né? Já almoçamos já É, porque já almoçaram o pessoal, né? Já almoçamos Mas aqui Eita, aqui, ó A feijoada, pessoal Feijoada Feijoada Cadê? Feijoada dentro de primeira Ó, ó, pessoal Aqui, ó Como funciona aqui o sistema Feijoada Aqui no Nordeste Aqui é a carne do fogo Já comeu 25 pessoas aí, viu, né? 25 pessoas Nossa panela tava cheia É a orelha do porco É a orelhinha do porco, ó É o mocotó do porco O mocotó do porco, né? Ó, pessoal Aqui é a cabeça do porco Ó, aí Ó o mocotó do porco aqui, pessoal É a orelha do porco, né? É a orelha do porco Rapaz, a feijoada tava gorda, não tava, não? Ah, o buchinho do boi O buchinho do boi, ó Aqui, ó E aqui é o quê? É carne de porco? É carne de porco Eita, pessoal Ó, aqui a gente come é carne, minha gente Não é misto, não Misto não dá sangue, não, pessoal É, nem misto, nem pizza Aqui a gente compra, é como É carne mesmo É negócio de misto, nem pizza, não Né, Manoel Laurindo? Aqui come é carne Tem chato também, ó Limão aqui, ó Certo Aqui tem difícil Olha aí, tá vendo? Aqui é o tome das meninas É o tome das meninas Tá aí, o tome das meninas Viu, Manoel Laurindo? Manoel, uma festa muito boa, né? E hoje pra amanhã nós A gente fala pronto Amanhã ainda trabalho o dia todo Ainda trabalho o dia todo O dia todo É mesmo? Pra semana ainda tem um dia aí Não dá certo? Ô, rapaz, então tá bom Tem domilho lá na frente Lá em casa tem domilho pra cortar Manoel Laurindo, eu te desejo Muito boa sorte, viu? Continue aí com esse trabalho bonito E agradecendo a Deus por o inverno Pela chuva que traz essa bondade, né? Foi bom, esse ano foi Foi bom, não foi? Foi bom, graças a Deus Graças, só tem que agradecer a ele A Deus, né? Foi quem deu essa pensamento E continue com essa amizade Com essa rapaziada aí Isso é bom É todo ano É Muito obrigado, mano Toda a festa nossa De carro de boi você vem, viu? Ah, vemzinho Valeu, o prazer é nosso, viu? Prazer é nosso E você, seu nome, hein? Eu sou o Zé Eudes É o Zé Eudes É, sempre eu cozinho mais É, rapaz, olha aí, ó Pô, rapaz, uma feijoadinha dessa aí Não tem pra ninguém, não Pô, eu quero um caldinho desse aqui, ó Quero um caldinho Bota aí um caldinho desse aí pra mim Pega um copo aí Pega um copo aí, manda o Laurindo Pra mim, por favor Já estão retornando lá, ó Vamos buscar mais palha de milho Pra moer Aí Aqui é o meu caldo Aí Caldinho aí, ó Tá bom, tá bom Obrigado aí, viu? Agora eu vou tomar aqui um caldinho da Da feijoada Da feijoada, pessoal Olha Já comeu É Ô, Manoel Arinho Quem tá lá fora, meu irmão Conhece aqui a nossa cultura Nossa realidade Olha aí, ó Quando vê esse bucho do porco aí, ó Do boi Do boi Esse bucho do boi O pé do porco Rapaz Mas dá uma vontade, medonha Aqui dá água na boca Não tem jeito não Olha, mostra aí Mostra aí Mostra aí de pertinho Mostra aí de pertinho Dá água na boca Não tem jeito não O pé do puro Aê, aê Aqui dá água na boca, rapaz É o puro Hein, Manoel Arinho Aqui é o porquinho, né? É Valeu Ô, meninos Muito obrigado aí, viu? Tem outra panelada É, tem outra panelada amanhã, né? Boa sorte, viu, meu irmão? Ô, boa sorte pra você também, irmão Obrigado Manoel Arinho, boa sorte, viu? Aí, Deus abençoe você A nós todos Agora eu quero meu caldinho aqui Isso Isso, vai tomar meu caldinho aqui Valeu, obrigado É iniciado de manhãzinha, né? É, de manhãzinha Esquitida, esses quisemos, né? É Tá bom lá o meu É o seu, né? É Pronto, ele promoveu também Um batalhão de corte terra, né? Cortando terra Um, quantas carreiras aquele dia? Uns 15 Uns 15, né? Pronto Vamos aguardar No dia que você for Organizar o batalhão Pra fazer o círculo Me avisa, viu? Na hora Valeu, menino Boa sorte Vai todo mundo aqui Vai todo mundo aí, né? Vai Aqui é especializado Valeu, obrigado, menino Valeu Aqui é meu tio ali, a batista Olha aqui, eu sempre vi o dedinho É Cadê o dedinho? Dedinho, ó Dedinho Cansou, foi, rapaz? Não, aqui é o sacado Ah, o bagaço de sapado Tá vendo aí, minha gente Como é o processo Aqui eles cavam o chão, ó Colocam a lona no chão E enchem Da palha moída Depois cobre E Essa ração Serve de alimentação Pra os animais Uma alimentação muito boa, viu? Pra eles Moem com milho e tudo Serve de ração Pra os animais no verão Procurem 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 Ok pessoal, vamos encerrar aqui Com nossos amigos agricultores Pessoal aí de mãos calejadas Mas estão aqui na luta, felizes, trabalhando Eles se unem E fazem o silo de um, fazem o silo de outro Isso é importante Vamos iniciar por esse aqui Que esteve aqui nessa tarde bonita Na luta, trabalhando Você é o? Claudio de Nicolau Valeu Claudio, um abraço O seu nome é? Zezinho Eliano Muito bem, na luta Aqui é o dono, o dono do silo pessoal É o Manuel Laurindo, né? Manuel, festa bonita Aqui é uma festa, né rapaz? Até porque você falou, é 0800 Aqui ninguém paga nada, aqui é só na amizade Boa sorte e continuei com esse trabalho bonito, tá? E Deus abençoe nós todos Nós todos E você é o? É dedinho, os conhecidos por Genivaldo Eu sou o rebanho de filha para a sessão Um bocado de maravilha Rapaz Quem é que chama maravilha? Quem é? Agora aí é coisa errada É nem, é? Você não gosta não quando chama você de maravilha? Pode chamar, não tem nada a ver Chamar maravilha não É tudo de casa, tudo conhecido Agora linhão só chora, vamos brigar Obrigado Aí você é o? É Vard, valeu Vard Mais um dia de luta é Vard Olha a surpresa aqui E você é o? Toi das meninas Ah, eu toi das meninas Valeu, Toi, um abraço, viu? E você? É franco Franco, na luta Aqui na correria Saboreando aí o pé do porco Como eu tô ouvindo, o porco tá delicioso Aí E você é o? É o buchudo Buchudo? Mas você é mago, rapaz, não tem bucho não A prova é, já acabei de Ah, tá com o prato da mão E você é o? José Leandro É Leandro, valeu Leandro E você é o? Zé Nicolau mesmo Olha pessoal, Zé Nicolau é o carpinteiro profissional Valeu Zé, um abraço Você é o? Muito bem E o senhor? Batista Rosara Batista, valeu Batista E você é o? Bilvaqueiro Na luta Com certeza, firme e forte Aí, e você? César É o César Valeu César, um abraço Isso aqui é o Nenê É o Nenê do Barroá Mais um dia de luta, né Nenê? É, nós todos aqui Que bom, graças a Deus E você? Misturado Delvânio Delvânio O dia hoje foi puxado? Foi puxado Valeu, boa sorte Agora eu vou te dar a foto Valeu, obrigado pessoal Obrigado, viu? Um abraço aí Valeu, tchau Até algum momento Tchau 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 Tchau